Nosso homenageado, Zildo de Marque, vereador João Bosco Vasco, nosso presidente da Gás do Ombro, querido filho do Pedro Simo, meu amigo de longa data, nosso secretário, representando o prefeito. Teria tantas coisas aqui para falar do Zildo de Marque e para não me ceder a não ter alguma. O senhor é um líder na... de espírito empreendedor com conciliador. O senhor marcou sua trajetória pela coragem e ousadia. O senhor transformou numa potência o ramo de especialidade. Seu patrimônio são valores éticos e morais, caráter e simplicidade. São suas marcas registradas. Eu uso dizer que a sua vida daria o seu. de sucesso. Sua querida companheira diz que eu tive a honra de te conhecer. O senhor é um patriarca, de uma família unida, tio do meu querido amigo Beto Dente. Guardo a sua amizade de forma muito especial no meu coração. O senhor merece essa homenagem, e o amor público para nós, quanto alegremos, o que é. O senhor